Salve galera, eu sou o ClashBullet Nareco, mais vídeo aqui para o canal de TesteD E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cara, mano, que bug é esse, tá? Bug insano, muito bom aqui, tá galera? Nos arquivos de projetos raros, tá? Eu tô com dois projetos aqui, tá galera, que eu ganhei no evento, tá? Então, essa, mano, cara, vai ser insano, tá? A gente consegue esse projeto aqui, ó, na arena, né? Eu ganho os dois aqui, e no navio, onde que vai vir mais? Na extração vai vir mais três, tá? Tá galera, então esse bug vai te ajudar demais, assim como eu vou conseguir agora Mano, agora eu vou conseguir o projeto do facão, só tá faltando o projeto do facão E o taco, nessa minha conta principal, o taco na minha conta secundária eu já tenho, né? Aí vai ficar faltando do facão, e cara, qualquer modificação que tiver faltando pra você A galera tá até comentando aí que eu soltei nos grupos ainda, mano Que vai comprar o arquivo de projetos raros aí pra garantir E eu vou deixar esse vídeo de forma privada, tá galera? Esse bug, eu vou deixar até no meu outro canal Eu não vou publicar aqui o vídeo nesse meu canal Vou publicar no meu outro canal lá, porque eu já tive problema já É, divulgaram o bug lá pra Kefir lá, tá? E acabei apagando o vídeo pra Kefir não ver como que fazia, tá galera? Então eu vou colocar no outro canal aí E pra você ver como que é, eu vou deixar privado, tá? Só quem tem o link vai poder assistir esse vídeo aí, tá? Na descrição você vai encontrar o link para os grupos do WhatsApp Beleza? Vai ter o link para todos os grupos aí O pré-acesso entra, pede, o ADM vai encaminhar você para os grupos aí Beleza? Discord vai estar na parte de avisos, tá? Discord, grupos do Telegram também vai estar tudo lá Facebook vai estar lá Grupo do Facebook na parte de avisos, tá? Eu acho que são esses as redes sociais aí que a galera mais utiliza, né? Beleza? Então um vídeo bem rapidinho aí, falando pra vocês, cara E ó, vai lá, assiste o vídeo Mano, já deixa o likezão Mano, você vai gostar Você vai falar, caraca, velho Eu falei que a gente ia arrumar um bug para pegar esse negócio aqui, mano Falei, falei, falei Então, cara, vai lá, assiste o vídeo Se te ajudar, volta aqui nesse vídeo aqui Deixa o likezão Comenta, fala, cara, bug insano Comenta alguma coisa aí para a galera ver, né? Pois no YouTube agora a gente precisa dos comentários aí E a sua avaliação também de like Para poder estar divulgando mais o conteúdo aí, tá? Mano, então, muito louco Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí Que eu sempre respondo Todo mundo, tá, galera? Eu sempre respondo, beleza? E esse bug, por enquanto, vai ser esse Mas aguardem novas novidades Pois é um bug novo Novo, extremamente novo, tá? Não é feito de nenhuma forma aí Que vocês conheçam, tá? Vai envolver colar pasta? Vai Vai envolver colar pasta, tá? Porém, cara, todo o procedimento é muito louco, beleza? E a gente vai conseguir fazer com várias outras coisas Vai conseguir fazer para mudar a caixa do banco Delegacia Eita Pega, mano barata vai ser muito louco, tá, galera? Então vai lá Entra nos grupos aí e pede o link, beleza? Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí